Viciante de tua droga mais pura Mistura de fôfura com putaria na cara dura Questão de honra te quebrar na cama Te deixar nua de corpo e a manama a postura Nossa vibe tá sempre no alto Tem palavra, tem doce, tem Sobe na garupa, vamos lá pra barra Desfaz essa cara, nós contra todo mundo E o nosso treino para Amo quando tu vem por cima e quica Amo quando me pede, tapa e grita Dê na dia, hoje vou sair com a minha bola Dê no braga, chão douraste na vitrine Depois a gente transa, hoje eu sou rei no microfone Aquele que as favelas todas conhecem É feito ao capone Rico demais de ilusões Vem, 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 vem de barola Gastando grana, usando droga eu vivo a vida Cada novinha, minha gostosa Já senta muito, quer fuder no escuro Você tem que entender que hoje você tem de tudo Gata, só quer viver de madrugada De madrugada, hoje quer ficar pelado Fica pelada É que na sua bunda é vários, tapa Vem, vamos ouvir a glock rajada Gucci, Nike, nós tá vivendo a Gucci Acelerando a nova nave Nós gastamos da de mais que saudade Saudade de você, garota Mas que saudade de você, garota Hoje nós foi dia-noite Toda tá pronta pra eu ficar sem roupa Gucci, Gucci, Nike Tô vivendo a melhor fase Quando eu estou fazendo a vibe Ela vai sentar até mais tarde Saudade de você, garota Saudade de você, saudade de você Senta dia de manhã Gucci, Nike, nós tá vivendo a Gucci Acelerando a nova nave Nós gastamos da de mais que saudade Saudade de você, garota Mas que saudade de você, garota Hoje nós fode a noite toda Tá pronta pra eu ficar sem roupa